Olá, primeiros anos! Na atividade dessa semana, eu disponibilizei para vocês a música do Jeep do Padre. E nesta música, vocês tiveram a participação mais do que especial da Ellen, que é uma professora amiga, muito querida, muito especial. E percebi que a maioria de vocês que acessaram o vídeo gostaram muito dessa coisa de ficar trocando as vogais no texto musical. E aí eu fiquei pensando, pensando, pensando se tinha alguma outra música em que fosse possível fazer isso. E aí tem, lógico que tem. Então hoje eu estou trazendo para vocês a música O Sapo Não Lava o Pé, que é uma música extremamente conhecida por vocês, mas também desse jeito. E dessa vez eu vou trabalhar bastante com imagens, vou tentar utilizar também o recurso do texto, utilizando até as letras na letra de forma maiúscula para que vocês possam acompanhar melhor. Esses vídeos acabaram alcançando uma proporção maior do que o grupo dos alunos do primeiro ano do Fontenelle. Então eu vou fazer de uma forma que todos vocês consigam acompanhar, tudo bem? Por hoje é só. Espero que logo, logo tudo se resolve e a gente possa voltar para a escola. Beijos! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Tá saindo do seu pé Pra você Zwol cabeça Na lagoa Não lava o pé Na lava o pé Na lagoa Não lava o pé Na lagoa Não lava o pé Mas que chulé Tá saindo do seu pé Quando o marcoar o pé E cpi ne levei Ne levei pequenique E lhe mire Ni nile O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Legenda Adriana Zanotto